Às vezes eu não enxergo muito bem não mesmo. Às vezes eu vou descer a escada lá da loja, eu paro assim. Cadê o degrau? Ah, achei o degrau, aí eu paro, desço. Esse aqui no oftalmo, pra você usar óculos, né? Esse é o mais pra descanso. Não, pra descanso não, pra usar o PC. Às vezes eu perco o segundo degrau, a hora que eu acho ele, eu... Então, caralho, eu vou usar aqui. Tem que ir no oftalmo pra ver como tá a situação. Nem tá meu zóio. Ah, tá na minha resposta. Não, tem que ir mesmo. Eu só usei pra, tipo, usar pro conteúdo do PC lá na Call Center e aqui em casa. Eu usava por conta disso. Mas eu vivendo no PC, na Call Center, e tava vivendo de óculos. Eu só tinha, eu só não usava o óculos pra ir pro ponto de ônibus. E dormir. Só pra isso. É, com a dor eu não prefiro. É. E ir pro ponto de ônibus eu também não precisava, só. Tinha quantos? Um vinte. É, deixa eu falar isso. Tinha mais ou menos vinte. Quando eu fui pro hospital, a gente tinha mais ou menos vinte, né? Fazer... Fez seis anos pro meu velho. Vamos ver se eu tô cegão. Aqui... Tem que ir uma vez por ano, mano. Tudo isso. Uma vez no anjo. Tipo, você usa óculos, véi. Aí você tem que ir vendo. Que tipo, piora o grau. Lá. Um anjo não tem as coisas não, mas ele não tem isso. É, então. Vigiene de óculos, óculos do restart, né? Lembra? Mas fala assim que caso você... Tipo assim... Que precise aumentar o grau e você ficar forçando a vista e tal. Que piora. Que piora. Normalmente. Normalmente. O fundo de garros... Caramba, o fundo de garros. Ah, mas tipo... Um busão eu deveria estar assim uns... Um... Qualquer uns... Quinze metros. Eu não consegui enxergar o que tá escrito. Dez metros. Quinze... Assim eu já deixei o direito, véi. Quinze é de uma situação razoável. Eu não enxergo o que tá escrito na luz ali de noite. Eu... Eu lembro que ela veio no meck, mano. Eu não lembro o que a gente escolheu no McDonald's. Aham. Não. Eu tava enxergando lá os grandes. Então, cara. Ah, é. Aquela placona. Não conseguia ver os bagulho que tava escrito direito. Ah, mas era pequenininho demais, cara. Não. Teve uma era que não dava pra enxergar mesmo. Mas tinha uma hora que dava, velho. Ah, é. Eu não enxerguei, não. Eu não enxerguei. Olha na minha folga. Mas tem, tipo, no oftalgo bom, não. Nesse do centro, assim. Não zoando os caras, mas... Não, eu tô ligado. Não, mano. Você não tem... O velho? Não mande também, cara. Eu não sei se eu tenho, acho que não. Você não tem, mano. Tem essas clínicas populares aí, que é mal barato o valor da consulta. Aí você tá trampando, mano. Tá bom. Tá ligado? É. Verdade. Nossa, tio. Eu falo, mano. Óculos é um bagulho, mano. Que você não pode me guelar, velho. Porra, pra enxergar. Enxergar é foda, mano. Mas você nunca teve que usar também, não? Não. Não? Cara, não. Mano, e olha que minha família inteira usa óculos, cara. É. É. Sua mãe sempre vê seu pai. É verdade. Didião fica com ele. Minhas primas, meus tios. É. Suas primas. Verdade. Nossa, meu amor. Suas primas. Suas primas. Caralho. Nossa, minha lista é super de fogo, mano. Meu aparelho. Eu não tive sorte de um aparelho. Minha mãe usou, meu irmão usou e eu não precisei usar. Que aparelho eu tinha que Cobom. acal drogas. Parabéns.